Oi Né! Oi Né! Fala Oi Né! 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 Pessoal, calma, 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 calma! Isso aqui agora, começando, é Vlogs Porto Seguro, mas a gente já combinou no Vlogs do PK, que vocês vão assistir também, que hoje vai ser um dia tranquilo! Hoje vai ser um dia tranquilo, né? Tipo, nós vamos relaxar... É ou não é, Tia? Tranquilo, eu não sei, pra mim pelo menos não! Eu quero ficar mais suave, sem... não, sem sacanagem, sem álcool... É, ô, ó, as próximas cenas vai ser só solzinho, o que mais? Yoga, yoga... Água saborizada com frutas... Peraí, a gente vai tirar uma foto aqui, como é o seu nome? Camila! Camila! Camila aqui ó, nossa amiga que adicou isso aqui em Porto Seguro... Deixa o like aí nesse vídeo, você que tá assistindo o Vlogs Porto Seguro... Peraí, eu quero contar uma coisa antes, eu quero contar uma coisa... Gente, ontem a gente foi embora da festa, e é só que a gente ia no One Direction ontem... Mano, eu tava me sentindo muito One Direction... Só que ele era o Zei, porque ele foi esquecido... Me deixaram sozinho na festa, mano, eu fiquei muito bravo com todo mundo... Me esqueceram... O cara acordou, e eu também acordei, e agora nós tá acordado e eu querendo ir pra passarela... Passarela do álcool, 11h da manhã, vambora? Vambora, velho, vambora... O que que a gente vai gravar, hein? Nossa, esse cara... ô, eu tô feio hoje, hein... Não precisa falar nada... Não, mano, ontem nós tiramos tanta foto... Não apareço eu e nenhuma... Eu fiquei feio todas... Mano, deu cabelinho... O meu também, que tava chovendo demais... Mano, a testa inteira assim, ó... Cabelinhos só uns fiados... Nossa, eu tava feio... Deus amentai, você quer casar comigo? Oh, Adrien! Oh, my God! Oh, my God! Oh, shit! Oh, shit! Vem tá aqui, ó, senhor... Oh, shit! Oh, shit! Aqui tá uma vacina... Vá, cadê o filho? vai vai qual é o nome da Dilma nome da Dilma completo Natacha com rimão o 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 Tá ligado? Vamos ensaiar! Vamos ensaiar! Ensaiar! A U! Mais alto! Mais alto! A U! Bora, bora! Calma, 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 estou nervoso! Vamos ensaiar pra vocês! É a U de novo! Aparece aqui, dá um oizinho que você vai aparecer lá no Youtube comigo! Tamo junto! Porto Seguro, é nóis! Bem, a Nina ficou sem conto! Olha, Thumbnail! 100 reais! 100 reais! Bebe, Rafa! É Thumbnail! Isso é Porto Seguro, minha gente! Marcha, filho! É bitoca todo momento! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Olha esse mundo de Mafagato! Mano, eu tava procurando... Rafael Carrido! Vá tomar no meio do seu... Meu Deus! Aí, já fala pros vlogs, ó! Logo menos, nós vai tá... Lá na roda gigante! E na tirolesa! Que tá ali atrás! A jata! Tá ali, ó! Roda gigante! Tiroleta! E vamos subir em palco! Mano, hoje não tá choveram, velho! Que que nem você! Ô, Rafa! Cadê você, Rafa? Ô, Rafa! Gente, ó! Tá rindo! Sumiu! Sumiu! Mas ele vai! A gente vai comprar Um banho de chuva! Um banho de chuva! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai... Vamos! 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 Tá amassando, hein? Eita pra eu, cara! Beijo, beijo! Beijo pro vlog! Beijo a ele pro vlog! Youtube, caralho! Vai, dá mais! Cara, o cara casou, velho! Casou, mano! Ô, eu vou explanar! Ele casou com essa aqui, ó! Mano, ficou a noite inteira a beijinha Mal ela sabe que amanhã Ele vai acordar com ela Hoje é bloco de carnaval em Porto Seguro Essa aqui tá sem voz, já não aguentou, tranquilo Eu tô em voz Eu tô em voz, hein? Eu tô em voz, hein? É ou não é, rapaz? É bloco de porto ou não é? É o quê? Ai! Ui! Ui! Cremei perninha! É o quê? Ai! Como eles vêm! Ai! Não aguentou! Eu não aguentou! Vem! Sou maguero, sou guerreiro Vindo, seu guerreiro É o mais que... Sou traguero, sou guerreiro Vindo, seu guerreiro Vindo, seu guerreiro O que é isso? Porque o vlog só acabou de começar, meu amigo. Mano, hoje o dia vai ser perigoso, porra. Você sabe o que vai ser perigoso? Mano, nós já estamos moídos. Eu já estou na merda. Todos estamos. E eu sei que para aproveitar hoje tem que... Tem que... Tem que... Não, vai ter que ser... Gostosinho, gostosinho. Você é o próximo, viu? Gostosinho. Ah, recaide. No recaide. Vem aqui para poder aparecer aqui. Faltou meu vodka nisso aí. É foda. Uma vez só. Vai. Eu vou tentar. Não. É o gás. Se você virar isso é porque o trio é o melhor do Brasil. Agora eu vou ter que honrar. Vai ter que honrar. Você vai ter que virar isso aí. Pelo trio. Abarro. Alcentro. Pelo trio. Vai filmar? Vai. Pelo trio. Boa velha. Esse moleque. Iiiiiiii. Vai, por favor. Só quero ver sua cara no final. Por favor. Vai. Por favor. Por favor. Fala que eu estou filmando. Está filmado. Vai. Eu mato esse final para o P.K. O P.K. Vamos na gaiola. Vamos. O que? Que está tudo bom. Onde vai, vai velho. Negócio que liga. Vem bem na régua. Não deu pra mim. Eu falei achei. Ai, joga. Senta, senta. Oi, senta, senta. Senta, senta. Tudo mais. Dentro do carro. Por quê? Hoje vai ter putaria. Tem um negócio assim, ó. E velho. E velho. Senta, senta, senta. Senta, senta. Pra valer a pena. Senta, senta, senta. Ei, velho. Sei que você gosta muito desse clima. Desse jeito louco. E na cadeada. Carta só não posso te levar pra casa. Isso não te impede de ficar comigo. Vai ser verdade. Tempo não aproveitar. E tudo novo não vai ser do tecido. Talvez agora eu não possa te provocar. Júlia, eu falei que eu não brinco. Lembra o perigo. Pega o despeco e desligo. Flá, flá, flá. Eu sou desliz. Eu sou desliz. Calma aí, calma aí. Calma aí. Um, dois, três. Calma aí. Um, três. Calma aí. Dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Nota no beijo. Não sei. Quanto foi? Pra mim foi dez. Pra mim foi dez. Pra você. Não pode dar dez. Foi onze. Onze? Meu Deus. Então dá mais um. Que sopção, bora. Ô, DJ Roca. Que sopção. Bebe um, que bom. Que sopção. Mano, o cara vai ser expulso. O cara só foi como olhar a bola. Alfredo? Ó, velho. E o Roger. O Cleitinho. Cleitinho da capital. Nossa. O Cleitinho. Oi, a mãe tá bom demais. A mãe tá bom demais. Dona Tuca. Dona Tuca. É uma... Bora cobrar. Gente, gente, gente. Ô, gente. Gente. Família inteira no PK. Caralho. Ô, eles tão se matando, PK. Eles não querem ver em você. Tem muito passado em cima aqui. Gente, não tô gostando. Ô, gente. Gente, gente. Uh! Ah! Amigo, amigo. Amigo não grita. É a reunião na orelha do PK. Turminha do pagode. Mano, a única coisa que eu sei é que hoje a noite a gente vai fazer tudo de novo. Mano, hoje vai ter um baile lá no 403. 403. É isso mesmo. Alô, com de mesa. Já, já eu vou aí perder pra vocês. Turminha do pagode. Em breve. Taca um beijão pro Vox, vai. Ei! Não, não. Ah! Não, que beijo bosta. Que beijo bosta. Taca um segura. Fala, turminha. Ei! Palma na mão, palma na mão, palma na mão. Olha o Vox. Hoje é pijama, hein? Hoje é Pedroca Sampaio, pô. Tá ligado, ô. Tá, 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 tá. Calma, 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 calma. Prostituto, prostituto. Não, não, não. Ameaça, ameaça. Ameaça. Fazer a sua mente também pra um lugar onde pelo menos por cinco noites vocês não precisassem se preocupar com mais nada. Apenas se divertir. A gente espera que a gente tenha conseguido compreender esse papel. Que vocês estejam voltando pra casa de vocês renovados. Com uma energia que vibre dentro de cada um de vocês. E que ela te ajude de alguma forma a tomar suas próximas decisões. E a gente deseja muito que o futuro seja gentil. Que o futuro seja gostoso. Que é assim que a vida tem que ser. Divertida. Alegre. Sem pressão. A vida é uma só. A vida é feita disso aqui. De momentos. E vocês consigam encontrar nos outros momentos da vida de vocês. Lembranças positivas. Que te alegrem. Te amam. Que te fazem deitar a cabeça no travesseiro à noite. E não tem que ficar ansioso. E sim feliz. Só que ao mesmo tempo que a gente deseja um montão de coisas boas pra vocês. A gente pede também que vocês colaborem. Seja uma mudança que está faltando no mundo. Vamos parar de olhar as diferenças. Que essas diferenças nem existem. Vamos tratar geral com respeito. Porque todo mundo merece respeito. Até a pior pessoa pode ser transformada por amor. Até a pior pessoa pode ser transformada por amor. Só o amor pode transformar as pessoas unidas. Acreditem nos sonhos de vocês. Vibrem pelos sonhos de vocês. E corram atrás só do que vocês quiserem. E não do que estão mandando vocês. Plantem aquilo que vocês querem colher. A energia vai voltar. Sejam as pessoas de bem que estão faltando no mundo. Sejam essa diferença. Pratiquem. Não contribuem pra baixar a autoestima de ninguém. E acima de tudo. Corram sempre atrás da felicidade de vocês. Essa era a nossa meta. A melhor viagem da sua vida vai ser resumir. Vai bater no meu brisco, Zé. Se vocês estão ali felizes. Em nome da forma, muito obrigado. Vamos cantar por seguro? Vem sentando na pia. 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 Se inscreva no canal.